O Lombeiro é bonito, o Lombeiro, o Lombeiro, não é? Aqui é o Lombeiro. Eu vou dar uma palavrinha. E Sandra? Já de novo. Que chique meu coração... Aí você tem muita sorte, olha. Esse chique mora, olha mais o cachorro... O bando降ra e vagabedigada Aqui tem muita sorte. Olha. O fundo agora ali, olha. Olha o cox swings. Olha no pé, o velho. Para ver, ali depois as luzes estão no que vai? Para ver aí, as luzes precisam e prá lá tudo bem. Agora você está no estrelê. Apparel. Ah! 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 12 de agosto, galera, faltam 12 dias para a noite de gala do Reggae Roots. Estou falando da festa da recordação, 12 de agosto, programação gigantesca. A majestade do reggae, 12 de agosto, galera, vamos fazer muito, muito, muito lindo aqui na Casa da Música. A turma trabalhando a todo vapor. Está aqui o grupo de artista Baiardo. E aí, homem, o que vai ter nessa... O que está rolando aqui, cara? O que é isso? São os quadros luminosos aí, para você lembrar a antiga do Espaço Aberto. Melhor que isso não tenha. Casa de Música. Cara, você vai fazer um... O que é isso ali? É um quadro? É uma obra? O que mais ou menos sai para a turma ficar ligada no que está acontecendo? Vai ser um quadro luminosos, como foi criado de sempre. Toda a criação do reggae nasceu aqui, Espaço Aberto. A queza de Música. Cara, então vai ter uma... Tipo uma... Você vai reviver aquele quadro que existiu no Espaço Aberto. Aquele antigo Espaço Aberto? Sim, com certeza. Mais ou menos isso? Com certeza. Aquele que é a recordação, né? Das melhores festas que já teve aqui programada. O Espaço Aberto sempre foi o primeiro. Cara, então está aí. A turma trabalhando a todo vapor. Deixando a área bem livre. Hoje ainda faltam 12 dias para fechar a turma que não para de trabalhar. O Baiardo é o cara que faz as artes no Espaço Aberto. Já fez muita arte bonita. Inclusive essa pomba que está aqui foi a obra do Gangue Baiardo. E agora ele está prometendo surpreender a galera com esses quadros gigantes aqui que estão sendo feitos para esta festa. Uma pequena modificação no edifício daqui do Espaço Aberto. Agora a entrada mais ampla. As pessoas terão mais visibilidade também em questão de temperatura. A galera vai sentir um pouquinho mais frio, né? Porque estão sendo abertas as janelas ali do Espaço Aberto para ficar mais ventilado, para entrar mais ventilação. Aqui também vai ter mais visibilidade, né? De repente você conheceu o Espaço Aberto. Tinha uma estrutura aqui. Tinha algumas paredes que até... Era do próprio galpão que seria aclimatizado. Mas não foi necessário. E ficará agora... Terá mais visibilidade. Quem tiver no móvel da Radiola, que fica ali o palco, vai ter acesso e visibilidade para quem está na área livre, no pátio. Aqui o acesso que seria... Antes era... O acesso era aqui. Você entrava aqui, né? Na rampa de entrada para o salão. E tinha acesso à direita, né? Para a cadeira antes. Agora será à esquerda. E uma rampa... Mesmo... Bem massa, mais larga. Dá uma... Uma segurança maior aqui na descida. Tem... Os corrimões dos dois lados. É uma rampa de acesso à cadeirante. Mas aqui as pessoas, o fluxo de gente vai ser... Vai ser bom. Inclusive, o Carlos Imperatena, que está fazendo esse corrimão aqui, está dizendo que esse lugar a gente vai ser desfrutado. Porque parece um cabarote. E nós trabalhando aqui a todo momento, o Espaço Aberto. Vai ficar cheio de bola isso aqui, tá? Turma, trabalhando a todo vapor na Casa da Música. 12 de agosto. 7 da noite. Portões liberados. Esse ano começa mais cedo. Às 7, 19 horas. Começa aqui a festa da recordação. Esse ano promete bater recorde com a New Giga. Radiola aqui que está fazendo uma história no Maranhão. Certo. Galera, só convidando você que amanhã é feriado na área da Maioba. Amanhã tem Morte do Boi da Maioba. Ali em frente ao Viva. Vai ser uma loucura. Uma terça-feira. A gente já convida você a chegar, marcar presença. Nesta terça-feira especial, a live será feita de lá, viu, turma? New Giga estrela batendo. Vai tremer o chão da Maioba pela primeira vez. Apresentando a potência VPK. O gravão da Giga. O gravão mais comentado de todos os tempos. Vai estremecer a área da Maioba. E você é nosso convidado. Começa às seis horas. Vai até às duas da manhã. É muita festa para a galera chegar junto. Amanhã é locação na Maioba. E vamos estar lá fazendo a live ao vivo. A cobertura especial desta terça-feira. Estrela do som. Ali no Viva da Maioba. Na Morte do Boi. Valeu, turma. Olha só para avisar que ingressos da recordação já estão à venda via PIX online. Como é que funciona, Edgar? Vamos lá. Funciona assim. Você pode ver lá o PIX que está no fly. O número do telefone e o QR Code. Você faz o pagamento. Apresenta o comprovante do pagamento do ingresso. O ingresso que até então está R$ 25,00, certo? O ingresso antecipado. O seu nome é adicionado na lista. E você retira o ingresso no dia da festa. Porém, você já recebe o seu brinde. Que é o copo personalizado. Certo? O copo personalizado com a marca da festa da recordação. Uma lembrança que nós estamos aí dando para você. Na compra do ingresso. Você já pode retirar o seu copo, viu? O brinde personalizado você já pode retirar a qualquer dia no espaço aberto. O ingresso você retira no dia da festa. Tá bom? Vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta na nossa live. Estou fazendo live daqui hoje. Porque amanhã a live será feita ali na sede do boi da Maioba. Onde vai acontecer a festa da morte do boi, certo? Terça-feira, 6 da tarde, começamos a festa ali na Maioba. E mais aqui, no espaço aberto, a galera na correria. Porque 12 de agosto, vem aí. A festa da recordação vai começar mais cedo esse ano, turma. 7 da noite. Valeu? Espero que você esteja gostando da movimentação. A expectativa é imensa. A expectativa é imensa para esse dia. Vou ficando por aqui. E até amanhã, terça-feira, direto. Tem uma ralhada pronta. Vamos botar aí. Tem uma ralhada pronta e outro paredão apontando aí. Está tudo já aqui. Tem uma ralhada pronta.